Porque a emoção está no ar. Gente carioca levando o que há de melhor no Rio de Janeiro. Obrigado, querida. Que bom, que bom que você gostou. Um beijo lá do Vasco e Botafogo E Fláflou pra mim, é sagrado carnaval, é festejo Boa noite, bom dia, boa tarde. Enfim, qualquer hora é hora de assistir Gente Carioca. Começando hoje o nosso programa com o prêmio Alta Gestão. Segue a gente. A Cina Moraes hoje invade aqui o Copacabana Palace. Hum, que cheiro de sucesso. Ai, fico até alegre demais. Porque realmente, pra estar aqui, tem que ter uma fórmula. E hoje tem o lançamento do livro Segredos do Sucesso. Junto com o prêmio de Alta Gestão. O meu segredo do sucesso é invadir o que acontece no Rio de Janeiro. Adalberto é um dos autores do livro que a gente vai falar agora. E eu vou perguntar pra ele qual é o segredo do sucesso. Muito trabalho. Principalmente muito trabalho, muita fé, muita determinação, muito foco, acreditar em você. Esse é o maior segredo, talvez. Vou te perguntar qual é o segredo do seu sucesso. É muito trabalho e amar o que faz. Esse é o principal segredo. Eu acho que tem que acreditar principalmente muito em você. Você tem que ter um sonho, você tem que ter um ideal. Se você não tiver isso, se você não tiver meta, se você não tiver foco, você não vai chegar em lugar nenhum. Então, trabalho, sem tirar nem pôr, muito trabalho, muita dedicação, esforço, você está o tempo inteiro correndo atrás, não perdendo oportunidades. A gente está vivendo um cenário econômico e político hoje extremamente desafiador, mas ao mesmo tempo que complicado, também cheio de oportunidades. Então, esse é o momento que eu vejo assim, que é o momento de investir, o momento de correr atrás e é assim que você consegue o sucesso. O segredo do sucesso é realmente você ouvir os clientes, entender o mercado, entender o que o mercado pede. E é isso que o Instituto União faz. Ele escuta o mercado, ele vê o que o mercado precisa e entrega realmente o que o cliente quer na hora, no momento certo. Cada um tem o seu segredo do sucesso, mas eu acho que tem algumas questões que são comuns a todos. Primeiro, trabalhar com honestidade, respeitando o consumidor, transpirando bastante, suando, que não tem jeito, é importante. E realmente a preocupação com o nosso cliente, com o consumidor, com respeito e dedicação. Eu acho que esse é o grande segredo. E muita determinação, muito trabalho, 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 incansável. As pessoas acham que ter sucesso custa pouco, custa muito suor, muita dor. Eu falo que não existe felicidade sem dor. Não tem, não tem. O atleta, para ele ser campeão, ele tem que ralar muito, tem que doer o músculo, tem que sofrer muito, tem que abster-se de muitas coisas para chegar lá. O empresário, o empreendedor, é a mesma coisa. Luciana Breitman, você é coautora do livro? Bonita, vamos dar um look aqui, porque uma moça, a gente tem que saber que também, o segredo do sucesso é tudo e mais alguma coisa, mais um plus, que é a aparência do sucesso também. Eu acho que sim. Não? Você descorre? É um conjunto, mas eu não acho que isso seja... Fundamental, não é? Fundamental, não. Não, acho que, acho assim, o que eu posso dizer é que o segredo do sucesso é trabalhar bastante, trabalhar bastante e se superar com as suas dificuldades e poder contribuir e dividir as suas habilidades. Numa corporação, numa equipe, sempre pensando no bem-estar da equipe, do geral, né? Eu acho que é isso. André Roma, com certeza, o segredo do sucesso tem mão de mulher aqui, não está aí? E qual é o segredo do seu sucesso? Olha, o segredo do meu sucesso é muito carisma, muita alegria, um atendimento encantador. É o que eu acredito como empresária, é o que eu acredito como empreendedora. E você que me parece que é editora desse livro aqui? Sim, sou editora do livro. Nós criamos junto com Cristiano, Lagoas e Haddad e, graças a Deus, está sendo um grande sucesso. Como eu tive a oportunidade de colocar no livro, o segredo fundamental é amar o que se faz. Não adianta você ir para uma profissão porque aquela profissão dá dinheiro, porque você conhece pessoas que ganharam muito dinheiro fazendo isso ou aquilo. Você tem que gostar. Então, independe do que for, seguros, médico, advogado, você gostando do que faz, você vai ter sucesso. O jovem empresário tem que estar sempre se capacitando. E não só se capacitando, ele tem que perder o medo. Então, não precisa ter medo, pode ir em cima, tem que correr atrás. E acho que o cara tendo coragem, tendo uma capacitação, ele consegue fazer, consegue inovar e consegue efetivamente consolidar o seu negócio hoje. Eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 15 anos, junto com os estudos e fui aprendendo como que funcionava esse mundo empresarial, o mundo dos negócios. E fui aprendendo, observando as pessoas que tinham mais experiência, mais idade e aprendi bastante com elas. Esse é um outro fator importante, é observar. Então, existem vários empresários com sucesso, você observar as ações deles, de que forma eles se comportam no mercado, é extremamente importante. O que é uma franquia, hein? Que eu não sei, sou meio assim, loura. Conta pra mim. Olha, o sistema de franquia do Grupo União é um sistema maravilhoso, porque hoje ele agrega pessoas de baixa renda. Nós estamos lançando alguma coisa revolucionária, o sistema de franquia, que nós vamos falar em primeira mão. A minha franquia é a minha vida, onde uma pessoa que sai de aluno se torna um empreendedor. Isso é algo maravilhoso no Brasil, um país de oportunidades e nós estamos muito felizes. E o segundo plano da nossa franquia é a Máquina do Futuro, que em breve vocês vão conhecer na Estética em Rio, que acontecerá agora em maio. Hoje, quem você citaria como um homem de sucesso brasileiro, que chegou ao topo, que você fala assim, esse cara tem o meu respeito? Silvio Santos. Opa! Com certeza. E você concorda com ele? Concordo. Tem vários outros nomes bastante emblemáticos no Brasil, mas Silvio Santos é representativo. Tudo que ele fez, de onde ele veio, é muito interessante. Eu citaria também o trio Jorge Paulo Lema, Marcel Teles e Beto Cicupira, que começaram e exploraram bastante esse mercado. E continuam explorando, fazendo bastante riqueza e dividindo a riqueza com o Brasil. Acho que são emblemáticos também. Olha, eu vou dar como exemplo um dos autores do livro, que é o Vladimir Carvalho. Ele hoje, ele é dono da sétima maior empresa de software no Brasil. E é uma pessoa de sucesso. Uma pessoa que começou, eu digo sempre, lá embaixo. Foi passo a passo, degrau por degrau. Inclusive, daqui a dois meses, ele vai estar lançando um outro livro com a gente. Então, assim, uma coisa está linkada com a outra. Eu digo que ele gostou realmente de participar da obra, de tal forma que ele está lançando agora o livro dele. Acho que é o conjunto da obra, o sucesso. A aparência, todo mundo gosta de estar perto de uma pessoa, com certeza, que gosta de se cuidar. Sem dúvida. Abílio Diniz. Abílio Diniz, claro. O que não falta são nomes. A gente vai ser injusto. A gente vai ser injusto em citar nomes aqui. Tem muitos nomes bons. Eu acho que esse é um assunto muito interessante. Porque a gente está numa fase atual política do Brasil, onde as pessoas tentam obter o sucesso de maneiras ilícitas. E como é que você enxerga esse outro lado? Isso é mais fácil. Isso é uma das coisas mais feias e horrorosas que nós temos. Eu acho que ser íntegro, ser correto, ser trabalhador, ser ético, isso é a premissa. E no brasileiro parece que é um diferencial. E não é. O que a gente está passando hoje, e não é hoje. E que bom que está aparecendo hoje. Isso vem de muitas décadas, muitos séculos. Nós temos que nos envergonharmos de dar propina para o guarda, de estacionar em lugar errado, de fazer xixi na rua, sabe? Não tem muita diferença. Então a gente tem que mudar isso. A gente tem que valorizar profissionais que trabalham com dignidade, que pagam impostos, sim, que acreditam no país, que acreditam na empresa, que acreditam no seu colaborador, que acreditam no ideal. A gente tem que mudar isso. E a maioria dos brasileiros são assim. Mas existe uma parte, infelizmente, dos brasileiros, que hoje estão aparecendo aí nos políticos, mas não são só políticos, não. Tem muito empresário que se onega, tem muito cidadão que não paga imposto. Então a gente tem que mudar isso, mudar essa mentalidade, que a gente vai ter um país mais bonito, a gente vai ter mais orgulho do que nós somos. Eu chego até a te perguntar, aquela vantagem do Gerson, né? Que é característica, vamos tomar vantagem. Normalmente, alguns empresários, eles cambram para esse lado, ah, vamos... E aí quem sofre é o quê? O consumidor. É o consumidor, é o seu funcionário, é o seu colaborador. Essas vantagens, elas não são... não geram sustentabilidade. Elas não geram longevidade para o negócio. Com o passar do tempo, como a gente brinca na área popular, a casa cai. Isso não é sustentável. Sida Moraes sempre invadindo o que acontece no Rio de Janeiro. Nossos agradecimentos por todo o apoio. E agora, para a abertura dessa cerimônia, vamos ouvir o idealizador desta premiação, presidente da alta gestão, Cristiano Lagoas. Senhor secretário estadual, União Sérgio Félix, de mais autoridades, senhores presidentes, senhores diretores e líderes empresariais, senhoras e senhores, o nosso mundial, boa noite. Cida Moraes, diretamente do Copacabana Palace, passando a bola com sucesso. Supervídeo Locadora. Grande acervo de DVDs e Blu-rays. Pedidos por telefone com inscrição e entregas em domicílio. Supervídeo Locadora. DVDs e Blu-rays. O melhor acervo do Rio. Visconde de Pirajá, 86. Telefones 2522-0153. 2522-6893. 2522-0153. 2522-6893. Supervídeo Locadora. Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema. O coração do meu braço.